Olha só, tá previsto pra acontecer agora pela manhã o júri do homem que tentou matar a ex-companheira a golpes de faca. Isso aconteceu em frente ao fórum de Mangabeira. O crime ocorreu no ano passado. Quem traz mais informações pra gente agora na Tela do Povo é ele, o João Tiago. Roda, meu filho! Ele está sendo acusado de tentar matar a ex-companheira dele, a Maria do Rosário Cassimiro. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro aqui na frente do fórum, logo depois que eles dois saíram de uma audiência de divórcio. Os dois dividiam uma casa, era o único bem que eles tinham, e ao sair da audiência de divórcio, o Alzuíl não queria dividir de forma alguma o bem com a ex-companheira, com a Maria do Rosário, e tentou matá-la com golpes de uma arma branca aqui do lado de fora do fórum. Ele foi detido ali naquele mesmo momento, na época ele deu várias entrevistas, confessando, inclusive falando, olha, eu realmente queria matá-la. E a acusação, o Ministério Público está justamente se baseando nessas entrevistas, nesse ato extremamente violento dele, para acusá-lo aí, para tentar prendê-lo por tentativa de homicídio. Eles eram casados, né? Ela já era vítima de violência doméstica, ela já sofria bastante coisa em casa, isso era amplamente conhecido na vizinhança, pelos familiares, até que chegou o ponto em que a vítima, a dona Maria do Rosário, ela não suportou mais, resolveu sair de casa e se divorciar, onde eles tinham apenas um bem, que era o imóvel. E, diante disso, entraram com um processo de divórcio, né? Foram até o fórum de Mangabeira, para uma audiência cível, que se tratava da divisão desse imóvel. E o réu, ele pré-meditou tudo isso. Ele deixou uma faca lá embaixo, porque ele não poderia ter entrado no fórum, né? Em relação, em razão do detecto de metais. E, quando eles saíram da audiência, ele não queria aceitar essa divisão, ele queria o imóvel só para ele, né? Isso fica bem claro, né? Em entrevistas que ele deu após essa tentativa de homicídio. E, assim que ela saiu do fórum, com a filha dela, com familiares dela, ele tentou ceifar a vida dela. Se não fossem por dois transeuntes que estavam passando e tirassem ele de cima da vítima, ele teria ceifado a vida dela. E ele fala isso claramente em uma das entrevistas que ele dá. Pelo arcabouço probatório, por tudo que nós encontramos dentro do processo, nós não conseguimos ver a possibilidade que seja configurada a tentativa de lesão corporal. Está claro, bastante claro, que trata-se de uma tentativa de homicídio. Isso já ficou provado dentro do processo. A gente tentou conversar também com o advogado de defesa do Azuil. No entanto, o advogado disse que só vai se manifestar sobre o caso durante o júri, durante a manifestação da defesa e também após a conclusão do caso. E aí